Café pulsar chegando na área do empreendedor e a palavra da semana é planejamento. Primeira pergunta, qual é a sua meta do mês? Quem não tem meta, quem não sabe onde quer chegar, chega a lugar nenhum. A segunda coisa, olha para a sua meta de forma ousada e a partir daí você simplesmente vai fazer o que a gente chama de atividade reversa. O que é isso? Se eu tenho, por exemplo, 10 mil reais para bater de meta, quantas vendas eu tenho que fazer, quantos imóveis eu tenho que fazer, quantas avaliações eu tenho que fazer, quantos diagnósticos de carreira eu tenho que fazer, quantos produtos eu tenho que vender e a partir daí você começa a falar assertivamente para a sua persona. Bom, isso predispõe que você, primeiro, conheça a sua meta, segunda, tenha um funil de vendas efetivo e terceiro, conheça profundamente o seu cliente ideal. São três coisas fundamentais para qualquer empreendedor. E a chave, então, é, planeja e deixa puçar. Bom dia!